Não tá, não tá! Deu eu dinheiro a você? Eu tô em Braga! Tá na tua mulher que é boa, que eu vou a tua abaixo! Eu não tenho um Antônio! Ah, eu tenho aqui outros arringos dos tomates, não é? Eu não devo nada a ninguém, pá! Foi a vaga! Fala da Tatiana aqui!